Em Pitanga, três tratores roubados foram recuperados, uma carreta prendida e um motorista preso. Esses tratores foram roubados em Imbitua, Paraná, onde uma quadrilha amarrou todos os familiares e subtraiu esses maquinários. Após troca de informações via redes sociais da população com policiais militares, foi possível interceptar essa carreta que estava passando na rodovia aqui no município de Pitanga. Um brilhante trabalho do Cabo Euclides, o soldado Lúrio, na recuperação desses tratores que seriam levados, segundo o motorista, até Cruzeiro do Oeste e lá feito o transbordo para um caminhão plataforma e não se sabe o destino que iria após Cruzeiro do Oeste. Porém, os trabalhos continuam com parte da Polícia Militar e agora da Polícia Civil na investigação para tentar identificar os demais integrantes dessa quadrilha.